Queridos amigos e irmãos, o pedido sobre o qual vamos refletir hoje é o mais natural e simples daqueles contidos na oração ensinada por Jesus aos seus discípulos. O Papa Bento XVI entendeu isso perfeitamente ao afirmar a quarta indagação do Pai Nosso parece ser a mais humana de todas. O Senhor que orienta o nosso olhar sobre o que é essencial, sobre a única coisa necessária, também conhece as nossas necessidades terrenas e as reconhece. Ele, que aos seus discípulos diz, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer. No entanto, nos convida a rezar pelo nosso alimento para transmitir assim a nossa preocupação a Deus. Jesus viveu naquele mundo mediterrâneo em que o pão tem significado tanto na alimentação como na vida diária. É o alimento básico da dieta da maioria das populações do Mediterrâneo. Muitas vezes há a base sobre a qual são colocados condimentos e outros alimentos. O elemento essencial para as dietas mais pobres. O pão é tão presente nas Escrituras, portanto, porque era muito presente na cultura e na vida cotidiana. Certamente, para o mundo judaico, o pão era o alimento essencial. Para outras culturas, não ocorre o mesmo. Devemos falar de arroz ou de outro alimento básico. Não é assim na cultura e dieta mediterrânea, de modo que o pão é muito importante. O pão é um alimento pobre, além de ser um alimento básico, sustento para a existência concreta de cada um. A globalização nos coloca rapidamente a par das notícias do mundo todo. Sabe-se muito e rápido sobre a fome em terras distantes, as dificuldades, as necessidades. A imagem da dor nos alcança. As nossas sociedades são capazes de pensar em termos de partilha? Ou tudo o que é destino comum acaba sendo visto como um jogo? A quarta invocação do Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia nos dá hoje, restitui o sentido mínimo da fraternidade, pelo qual, ao menos o pão, ao menos o pão de hoje, deve ser compartilhado entre todos. Não nos grandes investimentos, não as grandes estratégias, não as visões do futuro, não os programas em longo prazo, mas pelo menos o pão, o pão para hoje. Estamos numa época em que o pão dos outros interessa de forma relativa, inclusive mudar o mundo talvez nem esteja mais na moda. Mas o Evangelho ajuda a nos direcionarmos o rumo ao novo caminho, o caminho do Mestre que não passou indiferente frente aos doentes, aos leprosos, aos famintos, às lágrimas das mulheres e à dor dos homens. Quem salva uma vida frágil muda o mundo. Quem dá o pão muda o mundo. A globalização em curso não significa automaticamente uma assunção global de responsabilidade. Muito pelo contrário. Cabe a nós fazer uma escolha. Cabe a nós viver aquela globalização do coração que o Pai Nosso nos ensina. A Igreja, a comunhão universal, tem a globalização em seus cromossomos. Mas é preciso ampliar a solidariedade. A distância não nos condena à indiferença. Esse é o ponto. 50 anos atrás, no dia 9 de fevereiro de 1966, Paulo VI lançou um grande apelo para a fome na Índia que ele havia visitado e que o deixara muito impressionado. Dizia, lembrá-nos do milagre da multiplicação dos pães. Nós não temos, de forma alguma, a virtude prodigiosa de Cristo para fazer brotar pão das nossas mãos impotentes. Mas pensamos que o coração dos bons pode realizar este milagre. Ninguém pode dizer hoje, eu não sabia. E, em certo sentido, hoje ninguém pode dizer, eu não podia, eu não devia. A caridade estende a todos a sua mão. Ninguém se atreva a responder, eu não queria. Quem aprendeu a dizer, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, reflita sobre cada uma destas palavras de Paulo VI. Eu não podia, eu não devia, eu não queria. Neste mundo global, os cristãos podem ser um reservatório de humanidade. E a profecia de um mundo onde o distante não é sem rosto e sem palavra. Partimos com uma tentação e um sonho. O sonho dos homens que viviam em uma terra com muitas pedras áridas e poucas espigas de trigo. A tentação do adversário para Jesus. Manda esta pedra que se transforme em pão. Refletindo sobre o Pai Nosso, nós descobrimos outro sonho, o de Deus. O sonho de criar homens que compartilham o pão todos os dias. Dar o pão de cada dia. Precisamos ampliar a solidariedade. É necessário manter viva a memória daqueles que sofrem para mostrar caminhos viáveis aos nossos concidadãos para serem solidários. Aumentar a cultura da solidariedade em nossos países. Penso naquela onda de interesse que passa através das adoções à distância, capazes de criar uma relação entre uma pessoa e outra. A onda de interesse pelos corredores humanitários com que foram resgatados dos traficantes de homens as vidas de muitos sírios em fuga da guerra. Apesar da crise, não podemos esconder o fato de que existe sempre no meio de nós uma generosidade reveladora do desejo dos nossos cidadãos de ajudar os mais distantes. Devemos mostrar que existem vias que tornam possível a solidariedade. É possível ajudar a ter o pão na palavra e a paz. As pessoas procuram amar. Quem procura amar, sem saber, procura também aquele que é o amor. E a distância não nos condena à indiferença. O amor nos aproxima daqueles que sofrem distante de nós. Os cristãos neste mundo globalizado são chamados a ter uma espiritualidade aberta ao universal, sem esquecer, é claro, o vizinho. E não há melhor universalidade que compartilhar a dor daquele que é pobre ou que está sofrendo. É o sentido do apelo lançado pelo Papa Paulo VI para a fome lá na Índia. Os cristãos são aqueles que não dizem eu não podia, eu não devia ou eu não queria. Neste mundo global, podem ser um reservatório de humanidade e de profecia. de um mundo onde a distância não é sem rosto e sem palavra. É o mundo onde o distante se faz próximo. Enquanto são lançadas muitas pontes feitas da solidariedade do pão, da palavra, da paz, sobre o abismo de distância, de indiferença, de incompreensão que divide os pobres. A indiferença amplia os abismos. A caridade estende a todos a sua mão e assim imperceptivelmente como o movimento telúrico aproxima os mundos. Para concluir, uma citação de um grande filósofo russo, Nikolai Berdiaev, que em um certo sentido resume com profundidade a questão que estamos abordando. A do pão é, para mim, uma questão material. Mas a questão do pão, para o meu próximo, para os homens de todo o mundo, é uma questão espiritual e religiosa. A sociedade deve ser organizada de tal forma que possa haver pão para todos. Só então, a questão espiritual surgirá antes do homem em toda a sua profunda essência. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.